1, 2, 3, 4, já, já, o momento nenendo Ele não é perfeito Olha só, ele cresceu tão rápido Esqueci a mochila, pra escola É, escola, você vai estudar aqui demais Tá chorando? É que rolou uma emoção e eu sou muito sensível O que foi isso? Trovão? Não, minha barriguinha de novo Eu meio que tô com fome o tempo todo Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? É O verão? Uhum Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão Com o sol e coisas quentinhas Quem quer dizer o que é impossível? Já teve a sensação de que você não consegue parar de sorrir? Isso sim é um sorvetão do bom Ah, tá aí, já virou amigo O que é isso? Porque saca só isso, eu tô todo crescidinho. Time to waste, world it all, keep spinning, spinning, round and round and upside down, who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away, please don't go away. Please don't go away.